Sim, eu vacilei na Turquia e o pior poderia ter acontecido. Eu nunca trouxe essa história aqui. Foi uma viagem que eu fiz em 2019. Eu tenho vergonha até hoje de como eu, uma mulher policial e tudo mais, naquela época fui capaz de cometer erros tão básicos e que me colocou em risco. Em 2019, eu fiz uma viagem com uma amiga pela Europa. Tinha na cabeça já Paris e Londres. E aí essa minha amiga resolveu colocar a Turquia. Só que de cara eu não quis ir, por conta de quê? Das histórias de sequestro, tráfico e tudo mais. Porque ia somente eu e ela. A maior parte das viagens que eu fiz ou foi sozinha ou foi com uma amiga. E eu sempre tomei todos os cuidados, apesar de em outras viagens para os Estados Unidos, eu ter visto coisas, ter vivenciado situações também. Mas nada comparado ao que aconteceu na Turquia. Essa minha amiga, ela começou a me convencer a viajar para a Turquia. Eu comecei a olhar os lugares, a capa dócea, os passeios de balão. Beleza. Eu fui. Chegando lá, eu me derreti por um turco. E sim, eu poderia ter sido sequestrada. Logo, eu que vivo dizendo aqui que a gente tem que tomar cuidado. As mulheres, elas têm que aprender a ler sinais. E eu não li. Eu não tomei cuidado. E eu sempre digo que não dá para confiar cegamente em ninguém. Em um dos vídeos anteriores, que foi o da venezuelana, a Julieta, viajante e tudo mais. E eu vi que ela tomava cuidados. E mesmo assim, ela se deparou com uma situação que ela não podia controlar. E aí eu pensei, poxa, naquela situação minha, eu podia ter controlado e me coloquei em risco. E aí eu decidi trazer, até porque algumas pessoas pediram também no vídeo. Que eu comentei, né? Que eu tinha dado um vacilo muito grande e aí algumas pessoas pediram. Agora, para que vocês entendam como foi que eu me coloquei em risco, eu tenho que trazer alguns aspectos daquela época. Essa viagem, ela foi muito conturbada. Porque nem eu e nem a minha amiga, nós estávamos bem. Eu estava em um processo de depressão. Que eu sempre trouxe aqui para vocês e nas minhas redes sociais. Essa minha amiga tinha acabado de terminar um relacionamento longo. Que ela estava morando junto e iam casar. E aí terminaram. Foi assim, deu muita briga entre eles. Aí ela viajou para espairecer. E eu acabei indo com ela. Agora, pensa numa viagem, porque ela é controladora. Ela vai ver esse vídeo aqui. Ela é controladora. Ela quer controlar tudo. E eu, naquela época, na Depre, né? Eu não estava levando desaforo para casa. Eu respondia na lata, eu brigava. Só Jesus na causa. Então, imagine. Logo, a primeira cidade que nós fomos foi em Paris. A gente começava a brigar por conta de roteiro. Aí eu sumia. Deixava ela desesperada. Aí eu ficava estressada. Eu saía comprando. Estourei meu cartão. Fiquei endividada. Era assim, entendeu? E aí, quando eu encontrava com ela, era mais briga, era mais briga. Aí, de lá, fomos para a Turquia. Já no aeroporto de Paris, para a Turquia, nós tivemos, assim, uma briga homérica. Que os gringos, eu lembro até hoje a cara dos japoneses que estavam. Eu achava, assim, para a gente, eu acho que eles pensavam que nós éramos um casal. Mas foi uma briga homérica mesmo. Ok, chegamos na Turquia. Eu não sei porquê, mas os ares da Turquia me deixaram, assim, mais calma. Eu tinha feito meu mapa astral, né? De viagens. E tinha dado que lá era, tipo assim, a minha terra natal, sabe? Eu me senti muito bem. Só que bem até demais. E aí, as coisas começaram a acontecer. Estranhamente. Nós começamos a passear por Istambul, tirávamos fotos. Eu não postava na hora, porque não tinha Wi-Fi. Não tinha dados móveis. Não ativei o internacional. E só supia quando chegava em casa, no hotel. Porque tinha Wi-Fi. E aqui no Brasil era de manhã. Ah, Gigi, vocês, como estavam nessa situação também, ela tinha acabado de relacionamento. Vocês devem ter saído muito para paquerar, para se divertir, noite, boate. Nada. Nem lá na França, nem na Turquia. A gente não saía para relacionamentos fugazes, nada. A gente não ia para boate, para lugar nenhum. Era só bater perna, passear e conhecer os lugares. Só que, quando eu comecei a subir as fotos, logo no primeiro dia, os turcos vinham responder por quê? Porque eu usava as hashtags da Turquia, da cidade onde eu estava e tudo mais. E eu comecei a perceber que alguns sabiam quem eu era. Eles diziam o que eu tinha feito, como estava vestida, não porque estava lá na foto, mas o que eu tinha feito. A hora que eu tinha passado em determinada loja, em determinado lugar, pelas hashtags. Aqui você fica assim, mas não dei moral, não dei bola. Que eu deveria ter dado bola para isso. Foi o primeiro sinal, vermelho. E eu não me atentei. Resolvemos ir no grano mercado e lá é cheio de coisa para vender. Desde roupa, a vasos, a tapete, essas coisas. Gente, essa minha amiga, ela ficou encantada com uma encharpe lá, que é de marca. Só que ela não queria pagar. Porque ela é médica. Ela não queria pagar, porque era muito caro. E aí, uma pessoa que estava perto lá, disse para ela que tinha um local que vendia réplica, né? Aí ela quis ir conhecer. Aí o cara nos levou. Gente, olha só o vacilo. Esse aí, mas não é o grande vacilo, não. Fomos atrás desse cara. Chegamos em um local lá do grano mercado. Era um pé direito triplo. E um segurança. Passamos ali e fomos para uma portinha, uma outra, um outro setor. E que chegamos lá, passamos por uma porta. Quando nós entramos, na hora que eu passei pelo segurança, vi aquela coisa assim. Eu digo, meu Deus, onde é que a gente está? Tá bom. Aí eu olhei, né? Dentro da sala, as falsificações, lá, prêmio e tudo mais. Minha amiga olhando. Aí chega o dono, um velho. Esse velho olhou para mim e disse para minha amiga, Escolhe qualquer coisa. É só deixar a tua amiga. Ele não estava brincando. A cara dele não estava de brincadeira. Eu só peguei minha amiga e disse, vamos embora. E saímos quase correndo de lá. Agora, por que isso? Eu e essa minha amiga, nós temos biotipos diferentes. Ela toda magrinha. Eu já sou cheia de curvas, que é o que eles gostam. Acendeu meu pisca-alerta? Não, essa situação não acendeu meu pisca-alerta. E em todos os lugares que eu ia, Eles davam em cima. Mesmo que não fosse uma forma descarada, como é aqui no Brasil, Mas eles davam em cima. Era para ter acendido meu terceiro pisca-alerta. Porque isso diz muito sobre a cultura do povo. No caso dos homens. Ok. Saímos de Istambul, fomos para Capadócia. Na Capadócia não foi muito diferente também, não. E lá, a gente acabou fazendo amizade com o dono de uma lojinha lá de tapetes. O tapete que eu comprei, se foi... Olha só a situação. E nós íamos todos os dias que estávamos lá. A gente passou os três dias lá na Capadócia. Dois, três dias. Íamos de manhã e de tarde e de noite. Ele levava a gente para conhecer lugares. E vimos também que tinha uma marroquina direto na loja dele. A gente comeu pizza junto. Ele disse que era a prima dele. E eu achava que ele estava dando em cima da minha amiga. E ele estava. E isso não acendeu meu alerta. Ok. Chegou o dia de voltarmos. Voltamos para Istambul. Foi quando ele começou a mandar mensagem, mensagem, mensagem para mim. E que estava apaixonada. E que isso, e que aquilo outro. Eu, carente. Em depressão. Comecei a dar bola para a conversa. E aí ele vem com papo. Que eu voltasse, retornasse lá para a Capadócia para ver ele. Aí, pelo menos nessa hora eu tive assim um lampejo. Eu digo, não. Você que tem que vir. E aí ele começou com desculpa por conta da loja. E não sei o que. E não sei o que. E não sei o que. E comprou minha passagem. Não, detalhe. Antes de comprar passagem. Essa minha amiga. Eu acho que ela querendo se retratar, né? Por conta de toda situação ruim durante a viagem. Ela disse, não minha amiga, vai. Se joga. Na Turquia, gente. Na Turquia. E eu só queria uma mão que empurrasse, né? Adivinha? Fui. Ele comprou passagem. Eu fui. Não tem um aeroporto na Capadócia. Numa cidade do lado que fica uma hora de distância. Cheguei lá à noite. Ele foi me buscar. Aí ele me levou para um hotel. Quando chegamos nesse hotel, apareciam um quifo. As pessoas mal encaradas. Foi quando eu comecei a me dar conta da merda que poderia ser aquilo tudo. Ele precisou sair dizendo que ia comprar um cigarro. Mano, nessa hora eu peguei todas as minhas coisas. Deixei minha bota. Porque eu já tinha tirado sapato, antar de chinelo. Deixei minha bota, que eu amava. Mas, né? O que é uma bota? Saí de lá. Desesperada. Não tinha ninguém na recepção. Aí eu saí. Peguei um táxi. Fui para um café. Que estava aberto. 24 horas. Cheguei aos prantos. A atendente, em vez de perguntar. Você quer alguma coisa? Um chá? Não. Ela só disse assim. Em inglês, né? Você precisa sair daqui? Eu disse. Sim. Eu vou te ajudar. Ela ligou para o táxi. Ela viu as passagens para mim. Ela só foi. Você vai nesse guichê. Está aqui essa hora. Assim, assim, assim. O táxi está bem aqui te buscar e te levar. É de confiança. Eu nem pensei. Será que essa mulher está me levando para outro lugar? Não. Eu fui nesse táxi. Graças a Deus, né? Era realmente confiança. Cheguei no aeroporto. Fui onde ela disse que era a passagem mais próxima. Peguei. Comprei. Voltei. Esse. Vocês acham que terminou ou não terminou, não? Não sei se eu seria sequestrada, mas que eu me livrei de uma bomba. Eu me livrei. Quando eu cheguei, aquela marroquina, que era a prima dele, começou a mandar mensagem para mim. Perguntando se tinha acontecido alguma coisa. E ela me falou que ela era a noiva dele. Aí eu falei. Olha, aconteceu isso, isso, isso. Aí ela disse. Não acredito. Eu disse sim. E aí ela confrontou. Descobriu, né? Tá. Beleza. Mas graças a Deus, ela não ficou contra mim, não. Ficou contra ele. E o cara enlouqueceu. Ele ficava mandando mensagem para mim, para ela, dizendo que ia se matar, que ia se cortar, que não sei o quê. Se uma... Para cada uma, né? Se a gente não voltasse para ele. Eu voltava ela no caso, né? Que eu não tive nada com ele. Mas olha, foi quase uns dois meses desse... Eu bloqueando ele, ele comprando outro chip, fazendo outro Instagram. E a história poderia ter terminado muito mal. Mas qual é a moral da história aqui que eu quero trazer para você? Que qualquer uma de nós podemos ter esses cinco minutos de lezeira. Porque foram cinco minutos, mais de cinco minutos de lezeira, né? E que pode colocar toda a vida a perder. E que realmente nós temos que começar a aprender a ler os sinais. E olha que eu me considero safa. E me meti no ladrão. E eu vejo que a maior parte dos crimes que acontecem contra mulheres, os sinais já estavam sendo ditos. E eu pude entender na pele que quando nós não estamos bem, quando nós estamos em uma situação cega, a gente não consegue realmente ler os sinais. Algumas é porque não sabem mesmo quais são esses sinais. Outras, acredito que aquilo ali é bobagem, que vai mudar, que não é nada disso e bota uma fé na pessoa. No meu caso, eu não li mesmo os sinais, tá? E isso realmente pode acontecer com qualquer um. Independente se sou eu, se é você, se não estivermos atentas e vigilantes, pior pode acontecer. E do fundo do meu coração, eu espero que essa mini experiência sirva de aprendizado e alerta. Você não precisa passar pela situação para aprender. E é para quem viaja e para quem não viaja. Apenas fique atenta. E se você gostou desse vídeo, acha que ele foi útil, manda para a tua amiga. Porque aqui todas as mulheres estão passíveis de erros como esses e até piores. E no mais, para você aguçar a mente investigativa, tem aí as playlists olhar pericial, local de crime, para você maratonar. Fica com Deus e eu te aguardo no próximo vídeo.